Como é que é pessoal? Tudo bem? Daqui novamente o Rosário Dilo para mais um Geo Minuto. Subscrevam então nosso canal de formas a jogarem com que ela cresce. Para eu ter também mais garras a continuar a gravar o nosso Geo Minuto, que muito está a nos agradecer todo o pessoal da área de geotecnologias, assim como aquelas outras pessoas que vêm então também interessam naquilo que são as geotecnologias. Aproveitem também ativar o sininho de notificação de forma a serem notificados para os próximos Geo Minuto. O Geo Minuto de hoje é a continuação sobre os orçamentos dos trabalhos de topografia, mas essa conversa não acaba. Não acaba, ok? Vamos continuar então e falar daquilo que são os orçamentos de trabalho de topografia. Uma coisa muito importante, o que nós estamos a ver atualmente aqui, muitos clientes ao solicitarem trabalho de topografia, porque antes quando nos solicitavam levantamento topográfico, era pegar uma estação total, fazer levantamento, um receptor GPS, fazer levantamento topográfico. Mas atualmente estão a solicitar levantamento topográfico com drones também, ok? E aí? Preciso ter muito cuidado, o cuidado deve continuar, ok? Porque se nós não sabemos fazer exatamente o nosso orçamento, vamos continuar. Comprar equipamentos e agora então também já estamos a comprar os drones, um milhão, dois milhões de quantas, depende muito do tipo de drone, ok? Asa fixa, às vezes está batendo a quarenta mil, cinquenta mil dólares. Então vamos fazer, comprar esses equipamentos e continuar a fazer orçamentos da mandioca? Logicamente que isso é uma aberração. Temos então que continuar a fazer os nossos trabalhos, investir nos equipamentos e lógico, fazer os orçamentos de forma certa e de forma correta. Porque muitas vezes então há aquelas empresas que só sabem solicitar orçamento e procurar o mais barato para fazer o trabalho com eles. E isso muitas vezes é que estraga o nosso trabalho. Porque o arquiteto, conforme já disse nos exemplos anteriores, eles têm um teto do próprio dos seus trabalhos. E quando sabem que o cliente está a solicitar, por exemplo, um valor barato, eles simplesmente não fazem o trabalho porque preferem fazer um bom trabalho que com o profissionalismo. Aqueles que fazem orçamento, por exemplo, com valores muito baixos, entregam exatamente os produtos todos solicitados, ok? Porque muitas vezes, por exemplo, nos outros países, então estou a falar fora de Angola, né? Logicamente, que as empresas, ou melhor dizendo, existem já normas técnicas a se seguir e existe, por exemplo, aquilo que deve ser solicitado ou os produtos que devem ser entregues quando se solicita um orçamento topográfico. E muitas vezes aqui então o topógrafo vai e faz um levantamento topográfico como uma estação total com o refletor GPS, desenhar lá nas curvas de nível e entregue. É suficiente. Vamos entregar trabalhos com qualidade? Entregar trabalhos com qualidade significa também orçamentos justos. Porque com orçamentos justos, logicamente que tu vais perder mais tempo. Ah! Fazer o teu trabalho com melhor qualidade, ok? Logicamente que tu vais perder mais tempo. Ah! Trabalhar conforme são os padrões. Por exemplo, já sabe que esse trabalho de topografia, a metodologia que deve ser usada é esta, ok? E não pode falhar, ok? Com orçamento justo, vamos continuar então a fazer com que os trabalhos sejam, ok? De forma ideal. Porque algumas vezes já ouvi, né? Logicamente que eu convivo com muita gente, mas é muita gente. Quer estudante de topografia, quer estudante de engenharia geográfica, quer topógrafo já no mercado, quer empresas de... ou técnicos associados a empresas de topografia e em conversa, às vezes a passar, então, costumo ouvir, por exemplo, a reclamar. Ah! Cliente também não vai me pagar nada, vou se esforçar nesse trabalho. Mas isso é porque não apresentamos os orçamentos conforme devem ser. E se o trabalho ou se o orçamento for entregue e o cliente reclamou o orçamento e você vê, faz os cálculos todos e vê que não vale a pena, não faz o trabalho, ok? Vamos, então, andar juntos, vamos fazer o orçamento conforme devem ser, ok? Incluindo aquilo tudo que já foi dito nos geominutos anteriores sobre orçamentos de trabalho de topografia, porque nós temos muitos custos, ok? Fazer, então, um orçamento que, no mínimo, tu terás, então, um lucro no bolso de por aí uns 60%, 30%, ok? Com relação aos gastos que você fez. Mas, logicamente, é importante também saber a dimensão toda da zona que você vai fazer o trabalho, ok? Isso é algo que eu solicito a todos os técnicos de topografia cá em Angola, mas também costumo ver que, muitas vezes, em Portugal, também aparecem esses paraquedistas, então, é melhor dizer, às vezes, são até pessoas que têm mesmo equipamento, estudaram topografia, mas, não sei se é por causa da barriga, vão fazer, então, orçamentos que nada nos agradece, que vão, então, trazendo ou fazendo com que a nossa profissão seja uma vergonha. Portanto, fica aqui a dica, orçamento de topografia, fica aqui a minha sugestão, fazer orçamento conforme deve ser, com cabeça, tronco e membro, ok? Levar em conta todas essas nuances, ok? Os equipamentos, manutenção, por aí adiante, ok? E vamos continuar a falar sobre esse tema, não vai acabar. Vamos continuar a falar sobre esse tema, sobre os orçamentos de trabalho de topografia, em próximos Geominutos. Grato por terem acompanhado mais este Geominuto e até a próxima. Capacidade! 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 Capacidade!